Eu costumo dizer, pelas minhas experiências pessoais, eu costumo dizer às pessoas que o melhor momento para a gente mudar a situação é quando a gente está no fundo do poço. Exatamente essa situação que você talvez esteja, no fundo do poço. Você não tem para onde escapar. Você não tem com quem contar. Você não pode contar com amigos, parentes, com ninguém. Você só pode contar consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Porque, veja lá, você no fundo do poço, no fundo do fundo do poço, você só tem um lugar para olhar, que é para o alto. É ou não é? Então, você só pode olhar para o alto. E como que você vai sair dessa situação? Aí você vai encontrar a força para gritar. Porque no fundo do poço, na hora do sufoco, a gente tem que gritar por Deus. É ou não é? Porque se o ser humano não pode nos ajudar, se a gente não pode contar com ninguém, só existe uma saída. A saída está lá em cima, no buraco do poço, na entrada do poço. Então, você lá no fundo do poço, imagine-se, olhando para o alto e gritando. E digo mais, quanto mais fundo, quanto mais profundo é o poço, mais alto, mais força você vai impor ao seu grito. Não é verdade? Para que você possa chegar até, o seu grito possa chegar lá em cima. Então, é exatamente essa situação privilegiada que você se encontra. Privilegiada mesmo? É. Porque, meu amigo, minha amiga, deixe-me falar uma coisa francamente. O que tem de crente por aí, o que tem de crente aí fracassado, e o pior de tudo, não é fracassado não, é acomodado. É acomodado. Essa é a realidade. Quando o sujeito crê em Deus e se acomoda, nada vai mudar na vida dele. Por quê? Porque o milagre que a pessoa precisa é uma parceria dela com Deus. Tem que haver essa parceria entre você e Deus. Então, você está aí no fundo do poço, você não tem com quem ninguém, com ninguém a contar. Não é verdade? Então, o que você faz? Você se liga com o Altíssimo através dessa fé que está aí dentro de você, essa força que está aí dentro de você. É. 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 Obrigado.